Ela... Ela me mordeu! Tirou um pedaço de mim! Fique paradinha aí! Eu tô avisando! Fique parada aí! Ela é louca! Se você chegar mais perto, eu atirmo. Você escutou? Eu atirei nela cinco vezes. Como é que ela ainda ficou de pé? A cretina não tá de pé agora. Que tiroteio foi esse? Encontramos uma sobrevivente. E atiraram nela? Ela tá completamente louca. Ela me mordeu. Ela sumiu. Ela sumiu! Como é que pode? Ela caiu aqui, mas desapareceu. Olha, olha isso. Tem sangue. Mas vamos. Parece que está coagulado. É. Isso não é possível. Por que não? Por que o sangue não coagula depois da morte. Podemos ir agora? Não vamos a lugar nenhum até que o resto da equipe chegue. Não virá mais ninguém. O que é que você tá falando? Espera. Silêncio. O que é que você tá falando? 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 Não se aproximem. Estão atrás de nós. Droga! Estão em toda parte. Estão em toda parte. Estão me cercando. Por que eles não morrem? Estão em toda parte. Estão em toda parte. Vamos! Rápido! Espirada! Rápido! Vamos! Vamos! Anda! Eu posso ajudá-la a pegar o vírus. Eu tenho acesso a códigos de segurança, esquema de vigilância e funcionamento. Vamos! Vamos! O que foi? Eu não sei o código. Anda! 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 Vai! 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 Vai!